Hora do recado do Tela, espectador DDD 33, 99, 111, 14, 43. Ei, Xaliu Talão. Boa tarde, Nico. Essas são suas mais novas fãs. Liz Maria e Isadora Laís. Manda um abraço pra elas. Mais novas fãs. Ó, Gabigol, aumenta palmas aí pra mim. Coloca palmas pra essas minhas novas fãs. Olha. Eu fico feliz. Deus tá abençoando a gente. Cada dia vai chegando mais audiência, né? Independente da idade. Coisa boa. Eu comemoro mesmo. Tá achando o quê? Próxima. Boa tarde, Nico. Amanhã será aniversário da Dona Hilda. Ah, é? Ela fará 86 anos. Ela é fã do seu programa. E dia 4 será o meu. Amanhã, dia 2, da Dona Hilda. Amanhã é o quê? Amanhã é quarta. Coração da semana. Sexta é da Dona Hilda. É o dela, Arlete. Nico. Manda um balanço pra ela, Dona Hilda. Somos do Barra de Novos. Dona Hilda. Aniversário dela é que dia? Hoje não é não, rapaz. Amanhã. Quarta-feira. Para de bocejar na hora que estiver lendo mensagem, Lamonier. Amanhã é o caniversário dela e sexta-feira é da Arlete. Dona Hilda. Amanhã, parabéns pra senhora. E sexta-feira, parabéns pra Arlete. Amanhã, se eu lembrar aqui, Dona Hilda, eu vou lá dar um parabéns pra senhora. Daqui a pouco, prepara aí, Gabigol. Que eu vou mandar um parabéns lá pra Telflotone. Boa tarde, Nico. Adoro o seu programa. Eu adoro a sua audiência, sabia? É. Nico, manda um alô. Alô? Que conversa é essa de alô? Presta o telefone aí, Lamonier. É pra mandar alô pra quem? Nico, manda um alô pra mim. Celina e pra minha família em Capelinha. Eu não tenho o telefone da Celina não, produção. Guarde isso lá, Lamonier. Eu não vou ligar, eu não tenho o telefone dela não. Nem alô não, é balança, Celina. Que conversa é essa de alô? Seria alô geral? Vamos mandar um balanço lá pra Capelinha lá. Ah, Celina! Balança, Capelinha! Quando eu for aí, eu vou falar alô pra você, Celina. Capelinha lá no Vale do Jequitinhonha. Respeita, Capelinha. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Eu sou a Patrícia e moro no Vale do Sol 2. Hoje, o dia é todo nosso. Aqui está eu, minha sogra Cacilda, sogra, e o esposo dela, Carlos Ramon. Então, comemoramos três vidas num só dia. Eu nunca vi isso. Todo mundo nasceu no mesmo dia? Parabéns pra nós três. Isso mesmo. Que Deus possa nos proporcionar toda a felicidade do mundo pra nós três. Nico! Seu programa é nota mil! E você também? Eu. No caso, você, eu. Parabéns pra nós. Quem nascer 19 de outubro, manda foto comigo aí também. É, é, é. Aí sim, hein? Ó, ó o Wanderlux de volta aí, ó. Tava subido, hein? Boa tarde, Nico! Volta às aulas animada, assistindo o Melhor de Minas. Apresentador nota mil! Abraço a todos do BG! Wanderlux, obrigado pela audiência. Você tava sumido, hein? Me abandona, não. Boa aula pros meninos aí, né? Tá eu lá com a minha gravatinha do lilás. Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tudo jóia! Aqui é Edilene, do Altinópolis. Nico, por favor, manda um abraço pra essas irmãs da igreja que vieram aqui no sábado e fizeram um culto maravilhoso, em gratidão a Deus, pela vida da minha mamãe. Ó, aí sim, hein? Guerreiras! Depois você se viu com aquele cafezinho, com biscoitinho de polvilho. Sobe, glória, desce, maná. É, ô, Nico, parabéns a você e toda a equipe pelo Melhor Programa de Jornalista. do Brasil. É jornalístico mesmo, né, Mônica? Só que tem brincadeira também. Aí, ó, linguiça! Aí sim! Hoje é terça. Você vai rodando a semana, tem que ter um dia que é pra linguiça, outro pra ovo frito. Feijão. Feijão tá aqui atrás, Gabigol. Que implicância! Repolho, tomate, arroz por debaixo, feijão e logo três pedaços de linguiça. É bom demais, né? Eu gosto. Oi, Nico! Sou o Gustavo do bairro Vila Bretas. Eu e minha família ficamos ligadinhos do BG. Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Nico, manda um abraço pro Lamonier. Você é o melhor apresentando no Brasil e o melhor apresentador do Brasil. Você escolhe o jeito. Do jeito que você quiser combinar. Nota mil, bora almoçar, Nico! Aí sim, hein? Linguiçinha frita. É, aí chama a atenção, né? Ô, Gabigol, coloca pra mim o parabéns aí, rapá. Bem alto aqui pra mim, pra me inspirar. O parabéns vai pro meu amigo Gabriel Gusmão lá em Teoflotone. Esse é a fera. Vereador lá, né? Político sério. Ele que me ofertou o título de cidadão teoflotonense, aprovado por unanimidade na Câmara Teoflotone. Me orgulho desse título. Gabriel Gusmão, parabéns. Que Deus te abençoe. Felicidades aí, guerreiro. Boa jornada. Quando é sério, a gente dá moral. Tamo junto.